Olá, bom dia. Vai ser lançado daqui a pouco em Brasília o Plano Nacional de Defesa Agropecuária. São estratégias e ações para evitar e combater pragas nas lavouras e doenças nos rebanhos. A cerimônia vai ser realizada no Palácio do Planalto. Lá está a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. O Plano Nacional de Defesa Agropecuária pretende modernizar a regulamentação da área sanitária e fitossanitária e também reestruturar os laboratórios de análise de pragas e doenças. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, hoje também deve ser lançada parte do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal e deve ser regulamentada a lei que estabelece o uso de medicamentos genéricos veterinários. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, afirmou ainda que hoje, nessa mesma cerimônia que deve começar em alguns minutos, deve ser assinado o decreto que formaliza o território Matopiba, que é a região formada pelo estado de Tocantins e parte do Maranhão, Piauí e Bahia. A área total deste novo território é de cerca de 8 milhões de hectares. O objetivo é promover o desenvolvimento econômico deste novo território e também, principalmente, na área de política agrícola da região. Neste momento, várias autoridades e representantes dos estados do Matopiba e do setor agropecuário aguardam o início da cerimônia aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Obrigada, Daniela, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com o lançamento do Plano Nacional de Defesa Agropecuária. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho